Estou? Ok, vou já para aí. Pelos que deixam tudo para trás para estar na linha da frente, a nossa cerveja sem álcool passou a chamar-se Super Doc. Uma homenagem aos médicos e todos os profissionais de saúde, porque o álcool retirado da cerveja é doado aos hospitais para ajudar no combate ao Covid-19.